Cadê o outro? Ele tá ali, ó Filha da puta Suave, suave E aí, pessoal 5 frames por segundo Agora sim E aí, pessoal Aqui é o Matesp de novo Acabei de comprar Hotline Miami E muita gente falou bem desse jogo Agora tá na promoção da Steam Resolvi comprar Acabei de fazer, tipo, um tutorial Pra aprender como joga Pra não ficar enrolando aqui Mas vou fazer de novo Só pra aparecer no vídeo Sei lá Mas é de boa Esse jogo eu acho que não tem Nenhum jogo que tem Esse estilo, assim Pelo menos que eu lembro De... Com essas miras, assim Sei lá Tipo, eu acho um jogo bem diferente Achei bem legal de jogar Apesar de só ter feito a primeira missão Miami, Florida Miami, Florida 1989 1989 3 de abril Mano, essas roupas aqui no chão Tudo carregado Blá 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 Obre a caixa Máscara Foda-se Ah, não tem como olhar Ah, posso mexer a câmera Eles facilitam muito Minha vida Ok Acho que agora eu vou Agora eu vou jogar bem melhor Essa primeira missão é só Só dar brincos Vamos lá Vamos lá Ver se eu lembro Como é que faz Essas torres gemas aí Preciso desabilitar... Ixi Preciso desabilitar A vibração do controle Tem como eu fazer isso? Não Não tem como eu fazer isso Ok Yo Mata todo mundo Pega isso aqui Oh, bitch Get out the way Get out the way, bitch Get out the way Aqui não tem essa não, mano Aqui é porrada Porrada, porrada Vai, cara Oh, cara Tá vivo, mano Aí, agora sim Cadê minha arma? Aqui, daqui Mano, é muito legal jogar A arma nesse cara, velho Jogar a arma aqui Pega essa arma aqui Mira Joga a arma Pega, mira Joga a arma Pega Quebra a cabeça Pega Quebra a cabeça Isso Tem que matar isso aqui Puff É mó brutal, mano Agora vai começar Chegar o metrô Ah, por isso que a fase chama O metrô Ok Tá tremendo pra caralho o controle Ah, que bosta Não tem nenhuma arma aqui Eita, é uma metralhadora ali Será que eu consigo pegar? Não quero matar Como eu pego? Ah, não consigo Porque eu tô com o negócio Eu sou muito bom Aí, aí Vamos lá Ele vai aparecer Tem um carinha aqui Cadê, cadê, cadê? Bux Cadê o outro? Bux Mata um Pisa na cabeça Pisa na cabeça Agora sim Agora a gente leva a pasta Pro carro Já esqueci Eu já estacionei Aqui não dá pra sair Que metrô feio Do caralho Não parece Metrô Não parece nada Isso aqui Acho que eu não acostumei Com O estilo Do visual ainda Agora deixa o negócio Do ali Pá Chega esse cara Então essa parte Que eu não entendi Por que tem esse carinha aqui Ele é o carinha Que apareceu no começo Ele, tipo Deu a missão pra gente Por que a gente tem que matar ele Vou ver isso depois Bom, é isso aí, pessoal Essa é a primeira missão Vou colocar Alguns pedacinhos Da hora que eu tava aprendendo A jogar Como é que foi E mais tarde A gente tá de volta Falou É, eu não vou traduzir a história Porque Foda-se Sabe Tá, tem um carinha ali Será que eu consigo entrar Sem ele me ver Droga Opa, opa, opa Droga Move, bitch Get out of the way Get out of the way, bitch Get out of the way Esse aqui Esse aqui dá pra matar de boa Ih, tem um carinha atrás Filha da puta Esse cara tem olho nas costas Mano, vai se foder Vai virar aqui A hora que ele vira Move Bitch Vamos lá, vamos lá, vamos lá Move Move Get out of the way, bitch Get out of the way Move Move Get out of the way, bitch Get out of the way, bitch Get out of the way Opa Oh, sou eu, caralho Que ele é cego Como é que ele entrou?